E aí, tudo bem com você? R&R na área com mais uma super dica, hoje envolvendo o recurso ordinário aqui no nosso processo de trabalho. Recurso ordinário é o artigo 895 da nossa CLT. Pois bem, o que eu vou falar especificamente nessa dica é a diferença do cabimento do recurso ordinário no procedimento regra, o procedimento ordinário, aquele para as causas que ultrapassam, que excedem 40 salários mínimos, para o procedimento sumaríssimo, aqueles limitados a causas de até 40 salários mínimos. Bom, no procedimento ordinário, o recurso ordinário tem relator e tem revisor. Já no procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário só tem relator, só tem relator, não tem revisor. No procedimento ordinário, o relator não tem prazo para liberar o recurso para o julgamento na turma. Já no procedimento sumaríssimo, o relator tem o prazo de 10 dias para liberar o processo, para ser julgado, para ser apreciado pelo colegiado, pela turma. No procedimento ordinário, o membro do Ministério Público do Trabalho tem para parecer escrito. Já no procedimento sumaríssimo, o membro do MPT fará o parecer oral e se ele entender necessário. Então, atentem-se bem, pensando nas provas especificamente, nas distinções entre o recurso ordinário no procedimento ordinário para o recurso ordinário no procedimento sumaríssimo. Vale leitura completa do artigo 895 da CLT, que fará toda a diferença. Bons estudos, sempre avante, te espero aqui na próxima dica, porque trabalho, você já sabe, não dá trabalho. Tchau!